2 se eu passei to czar um inimigo tá ai amor aqui nossa fui em um auto uma eu falei no auto eu falei no auto isso que vergonha essa pessoa vauう você falou que aconteceu? o que ele falou? não esse da memãe foi comigo não sei sei lá, velho foi mal foi mal foi mal fiquei feliz Tem um milésio feliz aqui, desculpa Tava morto e achei que foi comigo